Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do nosso telefone 3386 1400, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633 e amigo ouvinte, internauta, você também pode nos assistir e nos ouvir ao vivo através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br e também através das nossas mídias, das nossas redes sociais, através do Facebook, onde você ao seguir a fanpage da Rádio Rio de Janeiro, você receberá as notificações da programação que entrará ao vivo e também pode, através do Facebook, assistir as publicações dos vídeos dos programas dos dias anteriores e também das outras semanas. Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do YouTube. Ao se inscrever no nosso canal do YouTube, você também receberá as notificações dos programas que entrarão ao vivo e também terá acesso aos demais conteúdos da Rádio Rio de Janeiro. Importante também, amigo ouvinte, você compartilhar, você divulgar a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais para os seus amigos. É uma forma de você colaborar com a rádio, com a divulgação da doutrina espírita. E hoje o programa Debate da Rádio Rio, ali na técnica, na operação, o nosso querido Cláudio Almeida. Lá do outro lado, nos telefones, a nossa Cheilinha e o Cristiano também está ali, só de butuca, olhando aqui para a gente. Amigo ouvinte aqui comigo, Marcos Demario e a Nádia também, que chegará em instante. E o nosso programa de hoje, ele presta uma homenagem ao Dia das Mães. No próximo domingo é uma data da nossa sociedade, da nossa cultura, em que a gente reserva esse dia para dedicar uma atenção, um carinho especial às nossas mães. Não que nos outros dias, né Marcos? A gente não faça isso. Mas em especial, muito mais do que um sentimento comercial, o próximo domingo é um dia que a gente ali dedica, reserva, ou pelo menos deveria, reservar ao carinho e atenção especial das nossas mães. E como base do nosso debate de hoje, dessa homenagem ao Dia das Mães, nós vamos fazer a leitura de pequenos trechos do livro Boa Nova, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira, ditada pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é o capítulo número 30, que fala sobre Maria de Nazaré. Então diz Humberto de Campos para nós. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa dos dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões no vale de Mizép. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor, que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma tão angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Deparou-se-lhe a figura de João, que vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. – Meu filho, meu amado filho! – exclamou a Marte, em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar num instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes. – Mãe, eis aí teu filho! – E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse – Filho, eis aí tua mãe! – Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. E continua a mensagem, mas nós vamos parar aqui em um primeiro momento, passar a palavra para os nossos debatedores, inicialmente a Nádia. Nádia, qual a importância desse dia para nós, do dia das mães, os laços de afinidades e até em relação a essa mensagem de Humberto de Campos, que retrata o papel de Maria de Nazaré para nós como humanidade. Bem, você já sinalizou a questão do comércio que explora esse dia, como acaba explorando também muitos outros, e tirante essa questão de natureza puramente, exclusivamente material, essa data tem um valor simbólico muito grande. naturalmente que do ponto de vista da essência, em essência, você também já lembrou, todos os dias são dias de nós celebrarmos a relação de nossa mãe conosco e nos advertirmos da nossa relação para com nossa mãe. É um exercício de autoavaliação que nós precisamos empreender a cada dia, porque de um modo geral, salvo casos excepcionais que a lei de Deus prevê e que o Espiritismo explica, a maternidade é uma missão, aliás, isso está na palavra mesmo de nosso querido codificador Allan Kardec, lá nas perguntas 582 e 583 em O Livro dos Espíritos. Então, essa é a missão de um espírito que concorda em acolher um outro através do seu ventre para que no Templo das Formas ressurja para a nova missão na Terra. Um espírito que muitas vezes não está tão alinhado vibratoriamente com ela, mas a consciência do dever, a consciência do compromisso assumido no plano espiritual faz que esses espíritos na condição de maternidade exemplifiquem as instâncias muito altas, não diria a mais alta instância porque esta é privativa de Maria, a rosa mística de Nazaré na definição do nosso querido Humberto de Campos, mais esses espíritos que se dedicam a altíssimas instâncias de demonstração de amor, de abnegação, de dedicação, de renúncias imensas para que os seus filhos possam receber da sua presença, do seu calor, do seu esforço, da sua vibração, sobretudo, o máximo que lhes seja possível. Então esse dia tem um valor simbólico muito grande, mas ele tem um valor espiritual grande para nos lembrarmos que ele é um dos 365 e que nós devemos, nos outros todos, lembrarmos que a maternidade de que nós somos fruto e usufrutuários, poderíamos dizer, é um alerta para nós na trilha evolutiva. Daqui a pouquinho eu gostaria então de falar sobre a figura de Maria, que é a exemplificação do amor materno na Terra, a sua mais alta instância. Marcos? Bem, eu estava aqui pensando, o que seria de mim se minha mãe não tivesse abrido as portas da reencarnação? O que seria de nós, se as nossas mães... Eu já ia dizer isso, né? Não exclua! Todos nós, nós temos um preito de gratidão à nossa mãe. Aliás, eu estou muito tocado hoje, porque minha mãe ainda está viva, está com 93 anos. Qual o nome dela? Luísa, Luísa de Mário. E ela está nesse momento hospitalizada. A gente está no processo final já desta existência, depois de tanto trabalho. E é um dever nosso, enquanto filho, cuidar agora, né, desses momentos. Mas sabedores com a doutrina espírita, que o dia das mães prossegue para sempre. Porque nós já estamos vindo já de existências passadas e haveremos de continuar sempre em frente. E a maternidade é, de fato, uma sublime missão. É por isso que quando nós nos debruçamos em um livro dos espíritos de Allan Kardec, naqueles diálogos magistrais com os espíritos superiores, nós aprendemos com eles que devemos sempre defender a vida. Porque é muito fácil você dizer que um anencefalo, que uma gravidez não planejada e assim por diante, que tudo isso possa ser interrompido. Mas nós estamos lidando com a vida, e a vida pertence a Deus. É claro que o dia das mães é um simbolismo. Foi criado nos Estados Unidos, com a nossa Ana Jarvis. Depois se espalhou pelo mundo todo. Aqui no Brasil ele é comemorado desde 1918. Mas o dia das mães tem que ser todo dia. Porque não basta você pegar agora o dia das mães, é para dar uma flor para a sua mãe dizer que a ama, se você passou o resto do ano brigando com ela. Porque o amor, ele não é localizado, ele não é de um dia, de uma homenagem. Ele é todo sempre. Porque a reencarnação, ela só pode acontecer se as portas da maternidade forem abertas. Se isso não acontecer, não tem reencarnação. Tem a imortalidade da alma. Mas só que nós vamos ficar no mundo espiritual, não vamos poder estar aqui na Terra, que é uma necessidade evolutiva de todos nós. E quantos sacrifícios as mães não fazem em relação aos seus filhos? Eu aqui recordando, que eu tenho um problema de visão desde os meus três anos de idade, e o quanto que ela me carregou para cima e para baixo, na época, plena década de 1960, procurando especialistas para tentar resolver o meu problema. Inclusive, na época, nós morávamos em São Paulo, capital, e havia um médico muito famoso na época, o doutor Penido, em Campinas. E minha mãe, sozinha, me levou de trem, na época, a Campinas. A consulta não estava marcada. E ela chegou lá no hospital com toda a coragem, me carregando, e dizendo qual era o meu problema. E é claro que o hospital, naquele exato momento, disse que não podia fazer o atendimento, porque não havia uma consulta marcada, não tinha nada. E que o doutor Penido já tinha transferido para o filho. Mas ela atuou como mãe, de uma forma tão veemente, que o velho doutor veio fazer o atendimento. Então, a gente vê a luta da mãe com os seus filhos, esse amor que ela tem. Então, todas as homenagens que nós pudemos fazer às mães, ainda são poucas. Faça essa luta toda, a todo esse amor que elas demonstram. Então, para nós espíritas, embora Dia das Mães seja apenas um símbolo decretado oficialmente, e embora o comércio tenha se aproveitado disso, mas tem um grande significado, porque é através da maternidade que nós continuamos esse nosso processo evolutivo. Então, o nosso amor e a nossa homenagem a todas as mães. O programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp, 984-86-7633. E, amigo ouvinte, internauta, você também pode nos ouvir e nos assistir através do nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br e também através das nossas redes sociais. E hoje, o programa Debate na Rio, com um tema dedicado às mães. Nádia, queria complementar em relação à Maria de Nazaré. Ainda assim, vou pegar aqui um gancho, uma carona, que outro dia ficou a famosa carona aqui. A carona é? Você já pegou a carona da Nádia? Pegou a carona aqui da fala do Marcos. Mas, em primeiro lugar, dizermos amor de mãe, isso não é uma mera frase que nós usemos. Amor de mãe é um estado d'alma. Então, esses espíritos que revelam uma coragem indômita, não é como essa que foi lá para chamar o doutor Penido, como outras que ficam em renúncias, às vezes muitas horas, quase que um dia, atravessam uma noite na porta de uma prisão, outras que ficam ali velando pelo filho noites afora no CTI, e outras que enfrentam outro tipo de situação dramática para o seu coração, essas mães merecem todo o nosso respeito e isso passa a ser um estado d'alma. Porque isso acontece com uma, com a outra, com a outra também, pela responsabilidade amorosa que espiritualmente assumiram, muitas vezes com espíritos que não lhes são afins do ponto de vista vibratório, mas aos quais elas continuam dedicando o melhor dos seus esforços. Isso, aliás, lhes garante as recompensas devidas no plano espiritual, como está posto lá nas já mencionadas perguntas e respostas de 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. Eu quero deixar aqui duas palavrinhas, antes de falar de Maria, duas palavrinhas. Primeiro, aos homens, no dia das mães. Porque se não fossem as contribuições dos homens, dos pais, não haveria mães. Eu faço a mesma observação no dia dos pais. Eu também felicito as mães, porque senão eles também não seriam pais. A demonstrar que o cuidado com os filhos é uma operação compartilhada, digamos assim. E todos devem, no igual amor, porque não podemos medir o amor, mas de um modo geral, pela própria constituição fisiológica, anatômica da mulher, pela própria função que as leis de Deus reservaram ao corpo feminino, como o templo das formas, nós costumamos nos reportar a ligações, não só do ponto de vista vital e fisiológico, mas a ligações de natureza vibratória que advêm, que são consequência dessa condição da mulher na economia da vida. Então, essa é uma questão. A outra questão é para as mães que estão na condição de maternidade, mas não geraram biologicamente seus filhos. As mães adotivas, que adotam os filhos que vieram ao mundo através de outros ventres, a nossa homenagem igualmente enfática e amorosa, porque dão também essas exemplificações cabais desse amor que não conhece outro paralelo, pelo menos há uma certa unanimidade entre poetas, filósofos, médicos, psicólogos. Não há. E, sobretudo, filhos, quando descobrem, na perspectiva do tempo, através de uma recordação com um distanciamento psicológico no tempo, como o Marcos agora viajou até a sua infância, eu também viajo até a minha, e felicito a minha vida, o meu caminho, agradecendo a Deus, a mãe que eu tive e que eu tenho no plano espiritual. Deixa eu pegar uma carona aqui com a fala da Nádia. Estava aqui ouvindo e recordando um amigo querido, o Júlio. Júlio, hoje aposentado, ele foi agente penitenciário aqui no Rio de Janeiro. E um dele me contou uma história tocante desse amor de mãe. Ele, na época, trabalhava no complexo penitenciário de Bangu. E era verão. E disse que estava aquele dia de 40 graus. Aquela coisa insuportável. E lá no complexo de Bangu, você dá a entrada e depois você tem que caminhar até os presídios, porque são vários presídios. E naquele dia ele estava na recepção dos familiares daqueles que estavam ali no presídio. E ele, olhando assim, colocou o olhar lá para frente e viu uma senhora que vinha vindo. E essa senhora vinha vindo devagar e carregada de sacolas. Conforme ela foi se aproximando do portão de entrada, ele reconheceu. Pelas visitas que eram sempre feitas, ele reconheceu. Ah, é a mãe do fulano. E aí ele disse que deu um aperto no coração dele. Porque ele já tinha recebido a informação que essa pessoa, esse preso, tinha sido transferido. Não estava mais ali. Mas ele não podia fazer nada. Ele tinha que aguardar. E a senhora foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Até que chegou, estacou ali na frente para se preparar para entrar. Passando paninho lá no rosto para tirar o suor. E quando ela entrou, ele olhou assim para ela. Puxa mãe, não tenho uma notícia boa para lhe dar. O que foi? Seu filho foi transferido. Ele não está mais aqui em Bangu. Ele está lá em Benfica. E ele disse então que ficou assim conduído. Puxa e agora, né? Coitada, né? Diz que ela olhou bem calma para ele. Ah, tudo bem. Muito obrigado pela informação. Então eu vou até Benfica. E ele falou assim, mas mãe, daqui de Bangu até Benfica, carregando essa sacose, tendo que pegar a condução. E aí ela disse assim, o Júlio falou assim, olha. Aí ela olhou fixamente para mim, com um sorriso, e disse assim para ele. Mas eu sou mãe, e ele é meu filho. E ele disse, olha Marcos, aquilo me marcou tão profundamente que eu conto essa história para todo mundo. O que é o amor de mãe. Um filho que talvez ela pudesse ter até abandonado por tudo que ele fez ali, e que provavelmente nunca cuidou dela. Mas é esse sentimento maior, que a move, suplanta tudo, e é que os benfeitores espirituais realizam. Aliás, na literatura espírita, como nós temos histórias a esse respeito, né? De mães já desencarnadas, e que vêm resgatar o filho todo transviado, porque é o amor que fala mais alto. Então, realmente, ser mãe não é simplesmente uma questão biológica. Ser mãe é uma condição espiritual, com toda certeza. Muito bem, envolvidos em essa sintonia de fraternidade, de cair, de muita emoção, nós vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo, e retornaremos logo em seguida com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje prestando essa singela e especial homenagem às mães. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. E informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá para fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. Até a sua inscrição para o Enem 2018. Basta entrar no site enem.inep.gov.br barra participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Ouçam o recado que o Renato Prieto veio nos dar. Meus amigos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, eu queria fazer um convite para todos vocês. No sábado, dia 12, e no domingo, dia 13. Sábado, às 20 horas. Domingo, às 18 horas. Nós estamos no Teatro Armando Gonzaga e Marechal Hermes, fazendo duas apresentações do espetáculo A Morte é uma Piada 2. Humor, reflexão, espiritualidade, um espetáculo emocionante. Tá bom? Um abraço. Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro pagam meia entrada. E no domingo, o filho paga meia e a mãe não paga. O teatro fica na Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias, 511, em Marechal Hermes. Telefones para contato. 2452-1846. 2332-1040. Smile. Apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha Mequena. E tem um convite muito especial para fazer para cada um de vocês. É o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar, que vai acontecer dia 23 de maio, às 19h30, na Sala Municipal Baden Powell, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360. Participe! Venha prestigiar esse show, porque O Amor Vem Pra Ficar. Maiores informações pelo telefone 9-69-38-3898. 9-69-38-3898. Muita luz, muita paz e o amor em seus corações. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio. Despertar o dom de Deus. Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre jovens? Leis de afinidade e atrações. Maio, o mês das mães e do trabalho. E o que estamos ganhando, afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo não serve. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, A emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Apresentação André Aponso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje, uma homenagem ao Dia das Mães, não pelo dia em si, mas pelo papel da mãe, esse papel, esse laço, conforme nós já estamos trabalhando aqui, desse sentimento, desse amor, desse carinho que a mãe, via de regra, desenvolve pelos seus filhos. Nós fizemos a leitura de parte do livro Boa Nova, do capítulo 30, Maria de Nazaré, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E aqui pelo WhatsApp, nós já temos algumas participações. O Luiz da Ilha, Luiz que andou sumido, mas agora retornou aqui com os seus comentários. Louvo a mãe, esposa, que vela incansavelmente a cabeceira do filho ou do esposo enfermo, privando-se do que é seu e negando-se legítimas satisfações. Salve esta expressão sublime de abnegação indispensável da felicidade das famílias. Nós aqui concordamos com a fala do nosso querido Luiz. E quando se fala em amor sublime, em um amor, talvez não, mas me parece que o amor de mãe seja aquele que consegue mais se aproximar desse amor sublime em plenitude que Jesus exemplificou para nós. Aqui a Paula de Niterói. Boa tarde. Eu não consegui ouvir o início do programa. Eu gostaria de saber se é este que está no ar falando das mães. É isso mesmo, Paula. É uma homenagem às mães e nós, conforme colocamos, fizemos a leitura aqui do livro Boa Nova, do capítulo Maria de Nazaré. E a Quinádia Marcos, em um Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele vai trazer no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, ele traz uma questão que até muitas pessoas e algumas religiões colocam para dizer, ou querer colocar, uma situação em que Jesus não guardaria, ou não guardou, ou não teria por Maria, um respeito, um amor, um sentimento. Então, eu gostaria que a gente fizesse um comentário aí sobre esse, vou fazer aqui a leitura, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Está no Evangelho de Marcos, nos capítulos 20, 21, 31 a 35, e no de Mateus também, nos capítulos 12, versículos 46 a 50, essa reprodução de Allan Kardec, aqui no capítulo 14, item 5. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas, que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, e permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Começando pela Nádia. Essa é uma passagem que é usada pelos detratores de Jesus, e também da doutrina espírita, porque está aí incluída pelo nosso querido Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, é uma passagem muito explorada por esses detratores, da mensagem do Cristo. Porque aparentemente existe aí uma incoerência, como aquele que não só falava do amor, na sua expressão mais alta, poderia recusar a sua filiação, não é isso? Quem é minha mãe? Quer dizer, então ele não tem mãe, então ele não tem irmãos. A questão do uso da palavra irmãos, também há uma outra questão aí muito discutida, porque a palavra primo e irmão, tanto que em português nós ainda usamos primo e irmão, não é isso? Há aí uma questão semântica a ser discutida, mas os exegetas explicam isso muito bem pelo campo semântico da palavra. Mas aí nós vemos que nós estamos diante, mais uma vez, de uma passagem em que está estampada a distância entre a lógica do evangelho e a lógica que nós temos desenvolvido no planeta, que é a lógica cartesiana, de Rony Descartes. Então, a lógica do evangelho contraria a lógica humana, por motivos óbvios, porque a lógica humana vai se aperfeiçoando à medida que nós vamos evoluindo individual e coletivamente no planeta. Então, essas criaturas não entendem que Jesus ali falava da família universal. Ele veio tratar aqui desse conceito luz, porque a família universal é um conceito luz no universo. Então, deste ponto de vista, você veja que Jesus falando sobre isso estava elevando todos aqueles que estavam à sua volta à condição de mães e irmãos para usar, porque ele aí usou as mesmas expressões que foram usadas quando foram anunciadas as presenças da mãe e dos primos e dos irmãos. Ele usou isso. Então, ele estava elevando os outros a essas categorias porque são categorias do amor universal. E nós estamos todos unidos pelo amor universal. E nós somos todos tutelados no amor de Jesus. E por isso, nós podemos e devemos entender isso num sentido muito mais amplo, não circunstanciado aos balizamentos a que estamos circunscritos na nossa lógica humana, que é a lógica cartesiana. porque provavelmente naquela época e também ainda hoje, muitos entendem que a fraternidade, a irmandade, a paternidade e a maternidade são dados de linhagem exclusivamente fisiológica, biológica. Quando a mensagem de Jesus é para todos nós sermos, como somos efetivamente, irmãos, e Maria ali posta, agora vamos sair um pouquinho da questão ali de Jesus, ainda há outros aspectos, mas ali ainda era tida como a mãe de Jesus. Mas quando na despedida de Jesus deste planeta de sombras, expiações, provas, ingratidões, incertezas, vilipendiamentos, quando Jesus se despedia do mundo material, ele lá aos pés da cruz, permaneciam duas almas entrelaçadas num amor, aquele amor com maiúscula que estava ali diante deles. E foi por isso que ele disse, você já leu isso no texto do Humberto, ali ele fez um legado neotestamentário, foi o Novo Testamento, através desse testamento que ele nos deixou, representada toda a humanidade, de nós todos ali, na figura de João, e disse, mãe, eis teu filho, nós todos, como filhos de Maria de Nazaré. E ele disse, mãe, eis teu filho. E naquele momento, ela disse um outro sim, porque se nós pensarmos na trajetória de Maria, nos vários sims que ela deu, desde quando era aquela menininha em idade núbio, que era a idade, a época lá, daquela comunidade, em torno de 12 anos, quantas vezes ela disse sim, sem perguntar, sem estabelecer requisitos, sem usar a lógica humana, não é isso? como vamos, em que língua vamos falar, quando formos daqui, através do jumentinho? Que língua vamos falar? Como vamos ter a nossa subsistência? Onde vamos morar? Quem vai nos ajudar? Ela disse um sim a Deus, a missão, porque ela tinha a intuição e a certeza de que ali era o filho, que estava chegando o filho do homem, o filho de Deus, a figura máxima. Então, ali, quando Jesus diz isso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é uma mensagem que atravessa os tempos e em caracteres de luz fica inscrita no inconsciente coletivo da humanidade e nós precisamos estar atentos a isso para considerarmos todos os nossos companheiros de jornada em ambos os planos da vida, como irmãos e Maria de Nazaré, vou repetir, a rosa mística de Nazaré no dizer impecável de Humberto de Campos, é nossa mãe por legado neotestamentário, uma missão sublimíssima de que ela dá conta atualmente de maneira claro impecável. Marcos, eu estava aqui lembrando que o Espiritismo possui subsídios muito importantes para nós entendermos as lições do Evangelho, porque a partir do momento que nós temos as revelações de ordem mediúnica, vários pontos dos Evangelhos ficam esclarecidos, porque nem tudo os evangelistas anotaram, descreveram ou mesmo entenderam a sua plenitude. Pegando esse capítulo 30 do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos fala sobre Maria de Nazaré, fica muito claro inclusive nesse capítulo, como também em outras passagens do Evangelho, que Jesus jamais desprezou Maria como sua mãe nessa existência terrena que ele teve cumprindo a sua missão, muito pelo contrário. E é lindíssimo o final do capítulo, porque Maria partiu com João, que se desvelou por ela e era por ele, mas enquanto João fazia as suas pregações, todo o seu trabalho na igreja de Éfeso, Maria, na casa em que eles habitavam, passou a ser chamada de mãe, porque ela atendia a todos os necessitados de todas as formas possíveis e sempre com uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de esclarecimento, colocando o Evangelho em ação. E o final do capítulo é lindíssimo, porque o tempo passa e ela envelheceu, assim como João, e estava chegando o momento de retornar à pátria espiritual. Quem é que foi buscar Maria ali naquele momento? Segundo Humberto de Campos, veio lá o mendigo, aquela pessoa muito pobre, e que ela atendeu como se fosse qualquer outro, já estava caindo à noite, mas ele teceu comentários, usou de palavras que a tocaram e que ela achou muito estranho para um simples viandante ali dos caminhos, passando por necessidade. E foi aí, então, que ela, prestando mais atenção, entendeu e percebeu que aquele homem nada mais era do que seu filho, Jesus. e aí ele se identifica para levá-la. Ora, se ele não amasse Maria, só visse em Maria, só o Espírito que deu a passagem para ele vir aqui na Terra, e nada mais do que isso, ele jamais iria se apresentar nesse final e fazer tudo por ela. Agora, como Jesus é um Espírito superior, como nós temos revelado na questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele jamais deixaria de amar, seja lá quem for, muito menos aqueles que também estavam aqui como sua família consanguínea, embora nós saibamos que a verdadeira família é a espiritual. Mas Maria é um Espírito sublime, superior também. Então, os dois se confundem nesse amor-sentimento, não simplesmente de um para com o outro, mas para toda a humanidade. Por isso que Jesus deu essa lição, ele aproveitou aquele momento. Sim, eu tenho a minha família corporal aqui, sanguínea, biológica, mas vocês que estão aqui nesse momento, sentados, aglomerados aqui ao meu redor para ouvir a palavra do Evangelho e, portanto, fazendo toda uma ligação espiritual comigo, vocês são meus irmãos, vocês são meus pais, vocês são minha mãe, vocês são tudo, porque o meu amor é para todos, porque assim é o amor divino. Então, é isso que nós precisamos compreender dessa passagem, porque todos nós estamos aqui reencarnados para aprendermos a nos amar. Essa é a grande síntese. E Jesus, então, quis deixar isso muito claro e para mostrar que, embora Maria fosse sua mãe, ela não tinha privilégio. Ou seja, gente, eu vou parar aqui a pregação agora, vocês aguardam, que é mamãe lá fora, então, meus irmãos, vou lá atender, não, não tem privilégio, eles vão aguardar. E se quiserem, se puderem se aproximar, já que a multidão era tão grande, vão ouvir a palavra também. Então, seria inconcebível imaginar que um Espírito superior perfeito como Jesus não amasse a sua mãe e os seus irmãos. Então, tudo leva a nós entendermos que esse amor era profundo, recíproco, tanto que no final da vida de Maria é Jesus que comparece para levá-la. Muito bem. Aqui ainda pelo WhatsApp a Paula de Niterói, ela agradece pela resposta que ela fez um questionamento sobre o início do programa e ela disse, obrigado, lindo programa, concordo plenamente com o mar. Dia das mães é todos os dias. A minha está na pátria espiritual. Muitas vibrações de amor para ela. Um grande e carinhoso abraço para todas as mães. Nádia, um beijo em seu coração. No seu também, querida. Obrigada. Aqui o Gercelano de Nilópolis. O coração de mãe, agora pelo telefone. O coração de mãe é o laboratório secreto, oculto, bem hermético, onde ali se constrói. se fabrica a fórmula do autêntico, inabalável e desinteressado amor na grande expressão da sua majestade. Bonito que ele colocou. Bonito, o desinteresse do amor materno é uma nota alta. Eu vejo, eu lembro da minha infância, eu fui criado pela minha mãe, minha mãe se separou, era bebê ainda, tinha um ano, e acabei tendo o privilégio de ter duas mães ali naquele momento, que foi a minha mãe, biológica, e a minha avó. e eu via todo, era engraçado, que às vezes ela ganhava, as pessoas naquele tempo, já tem um tempinho nisso, não tem não, ele é jovem, viu, você está vendo aí. As pessoas trocavam assim, alguém fazia um bolo, levava para outra ali no subúrbio, e eu lembro que tudo que ela ganhava ela não comia, ela sempre deixava para a gente, ela não comia e dividia ali entre eu e meu irmão. A minha mãe seguia esse mesmo exemplo, e hoje eu vejo o trato da minha esposa com o meu filho pequeno, que eu fico olhando assim, eu não tenho condições, a mesma dedicação que ela tem no trato do nosso filho, porque realmente é um sentimento que só aqueles espíritos que estão, essa coisa materna, só aqueles espíritos mesmo que que tem aquela aquela noção de carregar aquele espírito naquele processo de reencarnação, uma coisa que eu não vejo, eu não tenho essa mesma atenção, essa mesma preocupação, esse desinteresse que ele diz aqui, essa essa forma a fábrica se fabrica a fórmula do autêntico inabalável e desinteressado amor na grande expressão da sua majestade. Por mais que eu me esforce ali, eu vejo que ela tem um zelo e uma dedicação por ele e via como era a minha mãe e a minha avó também comigo, que realmente é de nos influenciar para o bem. é por causa da natureza da relação que se fez no plano fisiológico, anatômico, espiritual, que nós sabemos estar lá descrito as minudências, todo o processo de planejamento e reencarnação lá em Missionários da Luz, pelo nosso querido André Luiz, nós vemos os cuidados de que são cercados todos os processos e cada um deles dos processos de reencarnação. Então, essa vinculação de natureza vibratória promove essa é uma relação muito diferente, muito mais profunda. Ela tem uma natureza diferenciada. É o amor renúncia. É o amor renúncia. É o amor renúncia. Com certeza. Aqui pelo nosso Facebook, o Moisés Santos, que é nosso amigo, companheiro debatidor. Um beijo para você e para a sua família que você está se esbaldando na sua viagem. Está aqui. Olá, queridos. Já estou com saudades. Em breve, estaremos presentes divulgando a doutrina em Portugal. Muito bem. Muito bem. Aqui a Rita de Cássia, Regina Mello, Heloísa Helena Pereira acompanhando vocês, a Vilma Santos, Maria Cristina, Luiz Felipe Coelho. Boa tarde. Um excelente programa para todos. Abraços fraternos. Abraços para você também, Luiz Felipe. Aqui Alexandre Rocha, Caio Ferreira, nosso Caio, que está ali nas mídias, também está assistindo. Cristiane Teixeira, Valéria Ferreira, ela faz uma colocação aqui. Que conforto no coração, que leveza na alma, agradeço a calma, obrigada, Maria, por tudo que pedia, não sei se merecia, mas a misericórdia se fazia com grande alegria. É um poema que ela coloca aqui para nós, Deus te abençoe, Deus te abençoe, todas as mamães, Valéria Ferreira. Ela colocou aqui uma poesia bem interessante. A Duca Mendes, ser mãe, é uma missão de muita responsabilidade, uma bênção de Deus. Aqui a Regina dos Santos, obrigado, querido André, por se lembrar de mim. Nós mandamos aqui o convite para o programa, que a gente faz para aquelas pessoas que estão aqui no nosso círculo de amizades do Facebook. A Rita Rocha, minha mãe já está no plano espiritual. Hoje entendo muito certas atitudes dela, que me irritavam quando eu era criança, adolescente. Entendo perfeitamente, graças aos esclarecimentos do Espiritismo, que ela era a mãe que eu precisava para não me perder demais no caminho. Como nós estamos aqui ao lado de dois educadores, eu vou passar aqui a palavra para que eles, porque muitas vezes eu também questionava certas restrições que a minha mãe me fazia. Dádia. Pois é, faz parte, porque para a afirmação da individualidade, da personalidade social, o espírito que está transitando principalmente na pré-adolescência e na adolescência, para garantir essa afirmação pessoal, afirmação identitária, ele acha que tem que se rebelar contra o status quo doméstico. e tem que se colocar contrário a qualquer manifestação de autoridade. De um modo geral, essa autoridade se firma muito mais através da mãe, porque tem, pelo menos até há pouco tempo atrás, muito mais tempo junto ao filho no reduto doméstico do que o pai. Hoje a situação já está um pouco diferenciada, porque as mulheres agora também trabalham há muito tempo fora. Mas, de um modo geral, é essa necessidade de ir contra as questões, as regras, as normas, a autoridade, tudo isso instituído para a afirmação da identidade. Depois cresce um pouquinho que isso tudo é uma bobagem, que a afirmação identitária não tem nada a ver com você se rebelar contra o status quo, mas aí a pessoa já se rebelou. Já que hoje todo mundo está fazendo aqui comentários pessoais, não estou criticando, estou achando uma delicadeza espiritual, eu nunca me rebelei assim contra as orientações da minha mãe e do meu pai. A minha mãe, aliás, sempre teve, tem uma filosofia, sempre disse assim, minha filha, nós temos que ser como a rapadura, doces, mas firmes. Gostei. Gostou? Leva para você. Minha mãe certamente daria, porque a minha mãe é uma criatura muito dadivosa. Então, ela sempre se comportou assim. E como o amor é irrecusável, é insuperável, então, quando ele vem com firmeza, a firmeza vem com o amor, você nem tem como se rebelar. Vai, porque tem doçura. Sem dúvida. Sabe, é papel da mãe, é missão da mãe, claro que em conjunto com o pai, mas é uma grande missão da mãe educar. Dar limites, né, Marcos? É dar limites, dar a orientação moral, corrigir as más tendências que, porventura, esse espírito esteja trazendo, como nos ensina Allan Kardec. E é claro que na infância, nem sempre nós entendemos, porque nós estamos com toda a energia, queremos toda a liberdade, não vemos os perigos, e temos a tendência de seguir aquilo que estamos trazendo. Mas como disse a nossa ouvinte, você se torna adulto, e aí a ficha cai e você percebe que aquelas restrições, aquela disciplina, aqueles limites, na verdade, foram muito benéficos a você. E aí, Marcos, faz igualzinho com os próprios filhos. Exatamente, exatamente. Só para provar que estava certa a mãe. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa Debate na Rio. Em dez segundinhos, Nádia e Marcos, as suas despedidas e considerações finais, se é que é possível, em dez segundos. Que Maria nos abençoe a todos, que o seu manto envolva toda a humanidade, porque em sofrimento recorremos sempre às nossas mães. E a minha mãe querida, Nadirzinha, que tanto trabalhou aqui também na rádio, um beijo. Deus te abençoe. Que amemos sempre as nossas mães, estando aqui conosco, fisicamente presente, ou já no mundo espiritual, porque é o amor que nos une e é com esse amor que seguiremos sempre em frente. Amigos ouvintes, eu deixo um beijo especial para todas as mães, para todos os filhos também, mas em especial para a minha mãe, Nair Monteiro, que se encontra no mundo espiritual, minha avó nesta reencarnação, para a minha mãezinha, Maria de Lourdes Monteiro, e para a mãe do meu filho, Ana Paula Monteiro, Monteiro não, Ana Paula de Menezes, nesta não tem o Monteiro. Um beijo especial para ela, para você mãe, e parabéns por essa dedicação e que todos nós possamos, em especial, se não fazemos isso em todos os dias do ano, mas que neste domingo a gente possa, pelo menos, ou a partir dele, ter um tratamento mais fraterno e caridoso com as nossas mães. Um beijo especial a todos, até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. o tauro проект do Clube la Fraternidade. O ministro de Filipe,